Vou direto para a redação com ela, Jéssica Cruz, atualizando tudo, teve tombamento de carreta em Rodovia Federal do Estado? Teve sim, Ricardo, mais uma vez, só que ontem à tarde na BR-101 entre Itaporanga e São Cristóvão. A carreta estava com uma carga de 30 mil quilos em pó de um reagente químico, esse pó azul que está espalhado na via. Chamou a atenção de muita gente que estava passando, encaminhando fotos para o nosso jornalismo também. Muita gente assustada, será que esse material é inflamável? Será que prejudica a população e a vegetação da região? Nós entramos em contato com a Adema, a Adema que esteve no local ainda na tarde de ontem, contou com o apoio da população, também do Corpo de Bombeiros, para fazer a limpeza da via e tirar esse material químico daí. A gente perguntou se era um material inflamável, a Adema disse que em forma de gás, esse material químico ele é altamente inflamável, em forma de gás. Mas eles ficaram até ontem à noite, até às 8 horas da noite, fazendo a limpeza de toda a via e segundo as informações é de que a via já está limpa nesta segunda-feira. Ricardo. Muito obrigado, Jéssica Cruz, direto da redação, atualizando tudo para a gente.